A Lua, a Lua, a Lua, a Lua, a Lua Concentração, capricha Renato, capricha a torcida, bota fé no seu pé direito, Renato isolou pra fora Bateu pra fora Renato bateu por cima O Danube está no jogo Caprichou Tirou demais, isolou Bateu pra fora O Corinthians teve a chance no pé Do Renato Augusto Paulo Vinicius Coelho O que faltou? O goleiro caiu de um lado A bola foi pro outro Mais por cima Olha como o Ralf se aproxima dando opção pro passe Ela cai no camisa 5 do Corinthians Daí ao Guerreiro Não valeu Não valeu a briga do Guerreiro Ela vinha com o Danube E já retoma o Ralf Jadson Wagner partiu Ela vem pro lateral Wagner na área pro Guerreiro Gool Paolo Mundial Guerreiro É no Corinthians Na volta Seja bem-vindo Guerreiro Bateu de primeira No capricho Cruzamento do Wagner Veio na medida Reveja 1x0 pro Corinthians Batida firme Segura Guerreiro Pro fundo Segundo gol O Corinthians perde o pênalti Mas o Corinthians abre o placar Sai à frente PVC Eu não sei se vale 7 milhões de dólares De luvas Mas o que é diferente é O jogador que faz mais gols que valem pontos No futebol brasileiro O jogo tá 0x0 Ele faz 1x0 O jogo tá 1x1 Ele faz 2x1 O jogo tá emboscado Perdeu o pênalti Tem falta O Wendel só ameaça Quem bate é o Jadson Com o pé direito Faz o levantamento Felipe Gol De novo é do Corinthians Foi na bola parada Foi de novo pra cabeça do Felipe Ele marca na estreia E marca também no Uruguai Felipe No alto de cabeça Pro fundo do gol No capricho do Jadson Na primeira trave O Felipe desvia Pra colocar 3 pontos na bagagem O Corinthians vai a 9 a 100% Felipe pro fundo do gol Paulo Vinícius E não foi que a bola cruzada Funcionou no ataque Como o Tite tem tentado fazer melhorar E funcionou no pé do Jadson Que não fez um jogo Igual ao que fez contra o São Paulo Por exemplo Fez um jogo Nota 6 e meio Vai subir pra 7 Porque deu A quinta assistência do ano O autor do segundo gol do Corinthians Desarma aqui atrás O Jadson pensa lá na frente Guerreiro pro Elias Emerson Toque de primeira Não foi legal Ela vem pro Gonçalo Gonçalo contra dois Acelera contra o Felipe Ganhou o Gonçalo Ganhou a área Pra fazer golaço Gonçalo do Danube Danube Uma arrancada Gonçalo do Gonçalo Dois para o Corinthians Um para o Danube O Corinthians vence mais uma E aí E aí E aí Obrigado.